Em uma semana, aumenta de 10 para 18 números de mortes pela OH1N1 no estado. Os números foram revelados hoje pela manhã no boletim epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde, que também monitora a situação da dengue, zika e chikungunya no Rio Grande do Sul. Até o momento já foram notificados 593 casos de síndrome respiratória aguda grave. Esses casos são testados para o influenza e outros 5 vírus. O estado já registra 45 mortes pela doença. São 18 vítimas do influenza. Duas mortes ainda estão sendo investigadas e 25 pessoas morreram por complicações causadas por outros vírus que não são atacados pela vacina. Por isso, a Secretaria da Saúde salienta a importância da prevenção. A campanha de vacinação no Rio Grande do Sul inicia na próxima segunda-feira, quase uma semana antes da campanha nacional. O estado já recebeu e distribuiu 48% das doses. Mas, nesse primeiro momento, não vai ter vacina para toda a população-alvo. As pessoas têm que entender. Nós vamos ter vacina para todos. Nessa primeira semana, nós vamos ter vacina para 50% da população. Então, os outros 50% vão ser vacinados no restante do período. A Secretaria da Saúde também divulgou os números do monitoramento da dengue, chikungunha e zika vírus. Os casos de dengue, que surgiram cedo esse ano, agora começam a diminuir. Dos 837 casos confirmados, 614 foram contraídos dentro do estado. A chikungunha ainda não tem casos contraídos no Rio Grande do Sul. Das 254 notificações, 16 foram confirmadas. Os casos de microcefalia ou alterações no sistema nervoso central provocados pelo zika vírus, são 398. 21 foram confirmados. 7 foram contraídos dentro do estado. Na semana que vem, acontece um mutirão no hospital de clínicas para concluir os casos que ainda estão sob investigação. Queremos que num dia, todas as crianças saiam do hospital de clínicas com uma definição. Ou elas têm microcefalia, casos confirmados, ou elas vão ser descartadas. Hoje nós temos um número considerável de crianças que estão sendo ainda investigadas. E é importante para que essas mães possam ter essa confirmação, cria sempre uma situação de muita ansiedade dentro da família. E também porque nós precisamos encaminhar para o atendimento.